Verso de número 17 e verso de número 18, Êxodo, capítulo de número 13, verso de número 17 e verso de número 18. Glórias seja dada ao nome do Senhor Jesus. Todos encontraram? Se você ainda não encontrou o segundo livro da Bíblia, Escola Bíblica Dominical, amanhã teremos 6 horas da tarde, estaremos aqui novamente para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? Diz assim a santa e soberana palavra do Senhor. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Tome o teu assento. Vamos meditar nessa palavra, nessa noite. Aleluia. Olha para o teu irmão, diga para ele assim, Deus está no controle. Deus sabe o que faz. Deus, nós estamos aqui nessa noite, nesse culto missionário, e todos nós sabemos que só há um mediador entre o homem e Deus. Jesus Cristo de Nazaré. Não é Paulo, não é Abraão, não é Jeremias, não é Maria, não é Timóteo, não é Pedro, Tiago, André, João, não é nenhum dos profetas, mas aquele que é o maior de todos, o Eu Sou Jesus de Nazaré. Ele é o único mediador, Ele é o único que pode mudar a história de uma nação e a história de um homem. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele mesmo diz, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a fonte que pode saciar a sede de qualquer um que vir até mim. Jesus, Ele se apresenta, eu sou a fiteira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Eu sou o único caminho. E é esse Jesus que precisamos, nesses dias, seguir pregando e seguir falando. Um Jesus que mudou a minha e a tua história. Um Jesus que lançou as suas mãos santas ali no mangue do pecado e resgatou eu e você. Que através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, Ele te purifica e me purificou de todos os nossos pecados. De toda a nossa imundície, veio o Senhor transformando a nossa vida. Nos dando uma identidade. No último culto de missões, eu estive falando sobre as quatro igrejas. E uma delas era a igreja Lázaro, representada uma igreja enfaixada, atada e morta espiritualmente. Falamos de uma igreja como a igreja de Marta. Uma igreja tripulada e não preocupando com o melhor, que é estar nos pés do Senhor. Falamos também de uma igreja chamada Maria. Uma igreja que estava aos pés do Senhor, mas não se levantava para fazer a obra. Mas falamos de uma igreja, a igreja samaritana. A igreja que vai, a igreja que faz. A igreja que é capacitada pelo Senhor Jesus. Essa igreja somos nós. Olha para o teu irmão, diga para ele assim, essa igreja, você faz parte dessa igreja. Uma igreja em que Deus capacita, em que o Senhor escolhe, o Senhor vai designar o caminho para essa igreja. Um Deus que faz, um Deus que sabe o teu limite, um Deus que conhece você, um Deus que me conhece, um Deus que sabe o caminho certo. E nós encontramos aqui, a saída do povo do Egito. Em que Faraó está deixando o povo ir depois da última praga. E o texto que nós lemos foi bem claro em que Deus não levou a sua nação amada para um caminho mais próximo, mais perto. Porque eles poderiam desistir na hora da peleja, na hora da guerra, diante dos filisteus e voltarem para o Egito. Eu quero nessa noite, em poucas palavras, ministrar o teu coração e dizer para você que está aqui nessa noite, e muitos que estão dentro das igrejas, para guardar aquilo mais precioso que o Senhor te deu, que é a sua salvação. Manter-se firme diante do Senhor, não olhar para a diversidade, mas olhar para aquele que tem um caminho preparado para você. Para aquele que já traçou o caminho da tua vitória. Aquele que talvez, no meio dessa caminhada, você ainda não entendeu por que o Senhor me levou por este caminho. Não podia ser por aquele caminho, aquele caminho é mais perto, mas por que que tinha que ser por esse caminho? Olha para o teu irmão e diga para ele, porque o Senhor iria exaltar você. Porque o Senhor estava trabalhando com você. Há muitos caminhos que você sabe que você percorreu, que você passou, em que você não entendeu por que foi isso. Por que precisou, precisei passar por isso. Qual o motivo? Eu não entendi. Mas Deus estava no controle e continua sempre no controle. E o texto diz que o Senhor não os levou, porque eles poderiam desistir. E no verso 21, o Senhor está dizendo, durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia e nem a coluna de fogo à noite. Olha para o seu irmão e fala uma coisa assim, você precisa caminhar de dia e de noite. Você não pode parar nessa caminhada. Essa caminhada, meu irmão, se está difícil ou não, você não pode parar nessa caminhada. Porque a mão do Senhor é contigo. O Senhor está no controle. Ele sabe que lá na frente tem uma adversidade. Ele sabe que lá na frente tem uma muralha. Ele sabe, mas Ele está no controle. Ele está no controle. E a Bíblia nos fala que quando a nação de Israel se deparou com o mar vermelho, faraó vindo atrás, o mar na frente, o povo ficou preocupado. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, você já esteve preocupado? Muitas vezes, né? Já esteve preocupado? Já pensou talvez nessa caminhada? Desistir, né? Já pensou nessa caminhada em voltar? Eu estou nessa noite falando para você que está aqui dentro da igreja. Protegido, escolhido do Senhor. Que conhece a mão de Deus. Já teve experiência com o Senhor. Mas em determinada espelha e luta, você pensou em tirar a mão do arado. Você olhou a situação e disse, não, não é possível. Fizeram como Israel aqui. Capítulo 14, verso de número 6. Então, o faraó mandou aprontar a sua carruagem. E levou consigo o seu exército. E levou todos os carros de guerra do Egito. Inclusive, 600 dos melhores desses carros. Cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito. E este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Isso chamou a minha atenção. A situação apertou, mas diz que os israelitas caminhavam triunfantemente. Olha para o teu irmão, diga para ele assim, o Senhor espeleja por você. Ele peleja por nós. Ele está na situação. É ele também que permite, faraó, perseguir o povo de Deus. Essa afronta, é ele mesmo que permite essa afronta chegar diante de você. Sabe por quê? Porque ele vai abrir o mar lá na frente. Ele vai fazer você passar e vai cantar o cântico da vitória lá na frente. Porque ele está no controle. A direção, o GPS é dele. É ele que está dando a direção para a tua vida. Você até não está entendendo, mas ele está no controle. Glória a Deus. Então, eu quero te dizer nessa noite, não desista, porque você está andando, mesmo aparentemente não tomando posse da vitória, mas você está andando em triunfo. Porque você tem do lado o Senhor dos senhores. Aleluia. O Todo-Poderoso. No verso 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam em direção a eles, e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés. Verso 11. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos sem paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. E a palavra é, você vai atravessar e tomar posse da promessa ou prefere voltar para o Egito? É a fé que está apalada, é a situação que é difícil, em que muitos, às vezes, olham a situação e dizem, não parece que nada funciona na minha vida. Parece que as coisas não resolvem na minha vida. Mas é melhor continuar do lado do Senhor. É melhor continuar servindo ao Senhor. É melhor confiar no Senhor. É melhor esperar a providência de Deus na tua vida, do que querer negociar com o faraó. É melhor confiar no Senhor, do que querer negociar com a Cabe. É melhor esperar no Senhor. Eu não quero saber se eles estão vindo com 600 carros de guerra. Eu não quero saber o poder que o faraó tem. Eu quero saber de uma coisa, aquilo que o meu Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele está no controle. E o texto nos diz que eles ficaram atemorizados, preocupados, olharam para Moisés e disseram, mas que negócio é esse? O que você nos trouxe aqui? Nós já havíamos falado com você. E agora estamos aqui nessa situação. O faraó está vindo. É melhor nós vamos nos entregar para ele. Não recue. Não ceda as armadilhas do inimigo. Não amedronte. Não fique preocupado. A Bíblia nos fala bem claro. No verso de número 13, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por você. Tão somente acalmem-se. Olhe para o teu irmão e diga, preocupação é uma coisa, desespero é outra. Então não se desespere. Confie no Senhor. Ele pelejará por você. Ele não te levou ou te introduziu de uma forma mais fácil. Ele simplesmente está trabalhando. Agindo. Para te dar vitória. Mas você precisa ficar firme. Você precisa continuar firme. Verso 15. Diz então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erra a sua vara e estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Quem vai destruir o adversário é Deus. O que você e a igreja precisam entender é que nós temos que manter-nos firmes e confiantes naquele que nos chamou. Não desistir. Na hora da adversidade continuarmos firmes diante do Senhor. O que nós temos que entender é que diante das provas que nós enfrentamos diariamente nós temos que continuar confiantes no Senhor porque a salvação vem dele. A proteção vem dele. O socorro vem dele. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele está no controle e é necessário você permanecer convicto de que Deus vai agir a teu favor. Ele não te desamparou. Ele não te trouxe até aqui. Olha para o teu irmão e diga para ele. Ele não te trouxe até aqui para você simplesmente morrer desse jeito. Não. Ele te trouxe aqui para você ser um vencedor. Ele morreu na cruz para você ser um vencedor. O sangue dele foi derramado na cruz para você ser um vencedor. Verso de número 18. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota de Faraó com os seus carros de guerra e seus cavaleiros a seguir o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro. E de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Deus está te protegendo. Deus está te guardando. Ninguém pode tocar em você se Deus mesmo não permitir. Porque Ele está seguro. Ele está mantendo o inimigo ali no cabreço. Ele só deixa a aflição chegar, a adversidade chegar, mas Ele sabe também que Ele envia o escape para mim e para você. Então você não pode desistir. A adversidade faz parte do plano e do projeto certo de Deus de te abençoar. E a palavra do Senhor nos fala que eles, Moisés, então estendeu a vara, as águas se abriram e Israel passou com os pés enxutos, secos, naquele mar. E a Bíblia nos diz que quando o adversário tentou passar por ali, ele foi pego na armadilha. Porque a porta que Deus abre, ela abre para você. Ela não abre para o inimigo. Ele não tem direito de entrar por a porta que Deus abriu para você. A porta é para você. se coloque de pé nesse momento. E nessa caminhada cristã, nessa caminhada evangelística, nesse caminhar com Deus, situações adversas vão surgir. Adversidades vão acontecer. Mas você tem que se lembrar de uma coisa, você precisa caminhar de dia e de noite. Você não pode tirar férias, ah, eu vou tirar férias, ah, eu vou tirar, eu vou dar um tempo, está muito difícil essa caminhada. Não faça isso. Não faça isso que você pode estar correndo risco de vida. Mas se você permanecer junto com o Senhor, convito, aquele que te tirou do Egito vai também levar você até a terra prometida. Para você tomar posse da terra prometida. Amém. Os obstáculos vão aparecer. Mas no meio da caminhada você não pode desistir. Fazer missões não é fácil. Alcançar essas almas não são fáceis. Requer, como foi falado aqui no início, sacrifício, como foi cantado aqui. Requer sacrifício, requer renúncia para podermos ir até lá e buscar os doentes. e muitas das vezes você não vai entender, você vai fazer e você não vai ver resultado imediato. Mas não quer dizer que está errado. Faz parte do plano de Deus de você abrir mão dos seus próprios sonhos, dos próprios projetos, como ter uma canção que se diz eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus projetos. Mas às vezes na realidade não abrimos mão. Às vezes na realidade como foi feita a abertura aqui deste culto nessa noite, como quando aquele jovem rico encontrou com Jesus e Jesus fala para ele e ele diz tudo isso eu faço, eu obedeço o Pai, Mãe, o Senhor sobre todas as coisas e o Senhor diz para ele ainda te falta uma coisa, vende tudo que tens e me segue. E aquilo pesou no coração daquele rapaz, daquele cristão, pesou no coração dele e ele diz mas isso é um pouco difícil. Às vezes não queremos abrir mão para aquilo que é mais precioso, Deus abriu mão do seu filho unigênito por amor a minha vida e a tua vida. Ele enviou o maior missionário o seu filho para resgatar e às vezes nós não queremos abrir mão do nosso tempo para o evangelismo, nós não queremos abrir mão do nosso tempo para a obra de Deus e você sabe muito bem disso, às vezes gastamos o nosso tempo com coisas tão desnecessárias e não fazemos aquilo que é mais precioso. Muitas às vezes nem leu a Bíblia toda, não conseguiu ainda. O Senhor nos chama para um conserto, o Senhor nos chama para uma vida que venhamos verdadeiramente agradar do Senhor, agradar aquele em qual nós nos alistamos nesse exército. Fazer verdadeiramente essa obra, arregaçar as mangas e dizer Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir, Senhor, porque eu tenho negligenciado o teu reino, eu tenho negligenciado o Senhor. Tenho tempo para tantas coisas, mas não tenho tempo para o Senhor. Feche os seus olhos, reflita nessa noite, as lutas faz parte do plano certo de Deus e te abençoar. Louvemos!